Alô Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa alegação Mas te garanto não foi erro meu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Se quem vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa alegação Mas te garanto não foi erro meu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Correr o risco de não te dizer Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você Alô